Fala galera, sejam bem-vindos a Bordo, eu sou o William, criador de conteúdo aqui do canal Rotas do Brasil e esse é mais um vídeo do quadro Detalhamento das Frotas. Vocês sempre pedem para mim fazer mais vídeos desse quadro, então esse mês já é a segunda edição do quadro que nós temos. O vídeo passado foi sobre a Expresso Nordeste e esse será sobre a Expresso Guanabara. A Expresso Guanabara é uma empresa relativamente nova, mas já é uma das maiores empresas do Brasil principalmente agora que ela está com o processo de unificação das marcas do grupo Guanabara, pode ser que ela se torne realmente gigantesca. Se você não está muito acostumado com esse quadro, o Detalhamento das Frotas a gente fala sobre todos os ônibus que as empresas compraram nos últimos 10 anos. Então aqui nesse vídeo a gente vai conhecer todos os carros que a Guanabara comprou de 2013 para cá. E assim como eu fiz lá no vídeo da Nordeste, eu vou já lançar aqui aquele desafio para vocês. Quantos ônibus vocês acham que a Expresso Guanabara comprou nesse período de 10 anos? Comenta agora aí quantos ônibus você acha que a Guanabara comprou nesse período aí de 10 anos e vamos ver quem chega mais perto aí dos palpites. Não sei se vocês repararam, mas a nossa frota aqui também cresceu do último vídeo para cá. Estamos com três novas miniaturas aqui no cenário. Estamos com esse Irizar aqui, com essa plotagem do Palmeiras. Estamos também com esse G8 aqui da Real Expresso. Carro lindo demais esse G8 aqui. E também estamos com esse DDG8 da Águia Branca. Todas essas miniaturas foram feitas pela empresa Graphic Shop. Eles estão com uma promoção no site deles. Tem várias miniaturas à pronta entrega a partir de R$99,90. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link do site da Graphic Shop para vocês darem uma olhada. Além de ônibus, eles também trabalham com viaturas e com caminhões. Então tem para todos os públicos. O link estará na descrição do vídeo. Deem uma passada lá depois para vocês conferirem o trabalho deles. Agora, enquanto eu organizo de volta aqui o cenário e coloco as miniaturas no lugar, vocês ficam aí com o detalhamento da frota da Guanabara. No ano de 2013, a Guanabara comprou 80 veículos no total. Esses 80 veículos foram distribuídos em três configurações diferentes. 60 desses veículos tinham carroceria da Marco Polo do modelo Paradiso 1200 G7 e chassi da Mercedes-Benz do modelo O500 RSD na versão de 354 cv. Esses veículos tinham 46 poltronas. Eram classificados aí como executivo. O serviço executivo é apelidado pela Guanabara de Gênesis. O segundo lote que chegou em 2013 tinha 15 unidades. Os veículos tinham carroceria da Marco Polo do modelo Paradiso 1200 da geração 7 e chassi da Mercedes-Benz do modelo O500 RS. Esses veículos tinham 46 poltronas. Eram classificados como convencionais. E a Guanabara apelidava o serviço convencional dela de Galante. O último lote que chegou em 2013 tinha cinco unidades apenas. Cinco Marco Polo Paradiso 1200 da geração 7. Com chassi da Mercedes-Benz do modelo O500 RSD na versão de 354 cv. Esses cinco veículos tinham 28 poltronas. Eram classificados como leito. A Guanabara chama o seu serviço leito de glamour. No ano de 2014, a Guanabara comprou 90 ônibus e os 90 eram todos iguais. São 90 Marco Polo Paradiso 1200 da geração 7. Com chassi da Mercedes-Benz do modelo O500 RSD na versão de 354 cv. Esses 90 veículos tinham 46 poltronas. Eram classificados como executivo. Serviço esse que a Guanabara chama de Gênesis. No ano de 2015, a Guanabara comprou 95 ônibus em duas configurações diferentes. 87 unidades tinham carroceria da Marco Polo do modelo Paradiso 1200 da geração 7. E chassi da Mercedes-Benz do modelo O500 RSD na versão de 354 cv. Esses 87 veículos tinham 46 poltronas. Sendo classificados como executivo. Serviço executivo chamado de Gênesis pela Guanabara. Em 2015, também chegaram oito veículos com carroceria da Marco Polo. Modelo Paradiso 1200 da geração 7. Com chassi da Mercedes-Benz modelo O500 RSD na versão de 354 cv. Esses oito carros tinham 28 poltronas. Eram do serviço leito que a Guanabara chama de glamour. No ano de 2016, a Guanabara comprou 61 ônibus no total em duas configurações diferentes. A primeira configuração tinha 52 unidades. Esses 52 carros tinham carroceria da Marco Polo do modelo Paradiso 1200 da geração 7. Chassi da Mercedes-Benz do modelo O500 RSD na versão de 354 cv. Esses veículos tinham 46 poltronas. Sendo classificados como executivo. Serviço chamado de Gênesis pela Guanabara. Nesse ano, a empresa também adquiriu nove Marco Polo Paradiso 1800 DD da geração 7. Com chassi da Mercedes-Benz modelo O500 RSD. Desses nove, três eram na versão de 408 cv. E seis na versão de 354. Todos esses nove carros tinham 48 poltronas no piso de cima. Sendo classificado como executivo. E 12 poltronas leito no piso de baixo. Essa combinação aí de executivo e leito. A Guanabara chama de Galaxy. No ano de 2017, a Guanabara adquiriu 66 ônibus no total. Eles estavam distribuídos em dois lotes. O primeiro lote tem 41 unidades. Esses carros têm carroceria da Marco Polo do modelo Paradiso 1200 geração 7. E chassi da Mercedes-Benz do modelo O500 RSD. Na versão de 354 cv. Todos esses 41 ônibus tinham 46 poltronas. Sendo classificados como executivo. Serviço aí que a Guanabara chama de Gênesis. O outro lote tem 25 unidades. Os carros desse lote têm carroceria da Marco Polo. Do modelo Paradiso 1800 DD da geração 7. E chassi da Mercedes-Benz no modelo O500 RSD. Desses 25, 21 são na versão de 354 cv. E 4 são na versão de 408 cv. Todos esses 25 ônibus têm 48 poltronas no piso de cima. Sendo classificado como executivo. 12 poltronas leito no piso de baixo. Essa combinação aí de executivo e leito. É chamada de Galaxy pela Guanabara. No ano de 2018, a Guanabara adquiriu 65 ônibus no total. Distribuídos em 3 configurações diferentes. A primeira dessas configurações conta com 53 unidades. Os carros têm carroceria da Marco Polo. Do modelo Paradiso 1200 da geração 7. E chassi da Mercedes-Benz modelo O500 RSD. Na versão de 354 cv. Todos esses 53 ônibus têm 46 poltronas. Sendo classificados aí como executivo. Serviço batizado aí de Gênesis pela Guanabara. O segundo lote que chegou em 2018 conta com 11 unidades. São 11 Marco Polo Paradiso 1800 DD da geração 7. Com chassi da Mercedes-Benz modelo O500 RSD. Todos os 11 na versão de 354 cv. Esses veículos são executivos no piso de cima com 48 poltronas. Leito embaixo com 12, combinação aí que a Guanabara chama de Galaxy. Ainda em 2018 chegou um terceiro lote que conta com apenas uma unidade. Trata-se de um Buscar Vista Bus 360 com chassi da Mercedes-Benz modelo O500 RSD. Na versão de 354 cv. O veículo é executivo, tem 46 poltronas. Faz parte aí do serviço Gênesis. No ano de 2019 a Guanabara adquiriu 69 ônibus no total. E eles estavam distribuídos em 5 configurações diferentes. O primeiro lote tem 37 unidades. Os veículos tem carroceria da Marco Polo, do modelo Paradiso 1200 New G7. E chassi da Mercedes-Benz do modelo O500 RSD. Na versão de 354 cv. Esses veículos tem 46 poltronas. São classificados como executivo. Fazem parte aí do serviço Gênesis. O segundo lote de 2019 conta com 20 unidades. São 20 Marco Polo Paradiso 1800 DD New G7. Com chassi da Mercedes-Benz do modelo O500 RSD. Todos os 20 na versão de 408 cv. Esses veículos tem 48 poltronas no piso de cima. Sendo classificados como executivo. 12 poltronas leito no piso de baixo. E essa combinação aí de executivo e leito é chamada de Galaxy pela Guanabara. Em 2019 também chegaram 8 Buscar Vista Bus 360. Com chassi da Mercedes-Benz do modelo O500 RSD. Na versão de 354 cv. Esses 8 veículos tem 46 poltronas. E são executivos aí no serviço Gênesis. Em 2019 ainda chegou. 2 Marco Polo Paradiso 1800 DD New G7. Com chassi da Mercedes-Benz do modelo O500 RSD. Na versão de 408 cv. Esses dois carros tem 52 poltronas no piso de cima. Sendo classificados como executivo. 12 poltronas leito no piso de baixo. Executivo e leito são chamados aí de Galaxy. Em 2019 chegou ainda um último lote. Com 2 Buscar Vista Bus DD. Com chassi da Mercedes-Benz do modelo O500 RSD. Na versão de 408 cv. Esses veículos tem a mesma configuração dos dois anteriores. 52 poltronas executivas em cima. 12 poltronas leito em baixo fazem parte aí do serviço Galaxy. Nesse intervalo aqui o ano de 2020. Foi o ano em que a Guanabara menos adquiriu veículos novos. Provavelmente aí por conta dos efeitos aí da pandemia. Em 2020 ela adquiriu apenas 8 ônibus. E todos eram iguais. São 8 Marco Polo Paradiso 1800 DD New G7. Com chassi da Mercedes-Benz modelo O500 RSD. Na versão de 408 cv. Esses veículos tem 31 poltronas leito em cima. 12 poltronas leito em baixo. Fazem parte aí do serviço Glamour DD. Em 2021 ela também adquiriu uma quantidade menor de carros. Provavelmente aí por conta dos efeitos da pandemia. Naquele ano chegaram 16 unidades. 10 dessas unidades tem carroceria da Marco Polo. Do modelo Paradiso 1800 DD New G7. Com chassi da Mercedes-Benz modelo O500 RSD. Na versão de 408 cv. Esses veículos fazem parte do serviço Glamour DD. Que são leito nos dois pisos. São 31 poltronas em cima. E 12 poltronas no piso de baixo. Naquele ano ainda chegaram 6 Buscarvis Tabus DD. Com a mesma configuração. Eles tem chassi da Mercedes-Benz do modelo O500 RSD. Na versão de 408 cv. São leito nos dois pisos. São 31 poltronas em cima. E 12 poltronas no piso de baixo. E fazem parte aí do serviço Glamour DD. No ano de 2022 a Guanabara adquiriu 66 veículos novos. Esses 66 carros estão distribuídos aí em 3 configurações diferentes. O primeiro lote tem 49 unidades. Os veículos tem carroceria da Marco Polo. Do modelo Paradiso 1800 DD da geração 8. E chassi da Mercedes-Benz do modelo O500 RSD. Na versão de 408 cv. Esses veículos são semi-leito no piso de cima. Com 42 poltronas. E eles tem 10 poltronas leito no piso de baixo. Esses carros fazem parte aí do recém-criado serviço Galaxy Plus. Segundo lote de 2022 tem 12 unidades. São 12 Marco Polo Paradiso 1800 DD da geração 8. Com chassi da Mercedes-Benz do modelo O500 RSD. Na versão de 408 cv. Essas 12 unidades tem 31 poltronas leito no piso de cima. 12 poltronas leito no piso de baixo. E fazem parte aí do serviço Glamour DD. O último lote de 2022 é o lote menor. Que tem 5 unidades apenas. São 5 Buscar Vista Bus DD. Com chassi da Mercedes-Benz do modelo O500 RSD. Na versão de 408 cv. Esses 5 carros tem 48 poltronas no piso de cima. Sendo classificados como executivos. 12 poltronas leito no piso de baixo. A combinação aí de executivo e leito é chamada de Galaxy pela Guanabara. Bom galera, concluímos mais um vídeo do quadro detalhamento das frotas. Hoje mostrando todos os carros que passaram pela frota da Guanabara de 2013 até 2022. Até o momento. Vou dar aqui uma última chance para vocês darem um palpite aí. Pausem o vídeo e deem um palpite aí de quantos carros vocês acham que a Guanabara comprou aí nesses 10 anos. Comentou aí? Deixou seu palpite? Pois é, eu vou dar uma olhada depois para ver quem chegou perto. Nesse período de 10 anos a Guanabara comprou simplesmente 616 ônibus para a frota dela. E poderia ter sido mais, né? Se não fosse aqueles dois anos ali de 2020 e 2021. Quando ela comprou quantidades menores. Por conta aí do período da pandemia. Então é isso galera. Esse foi mais um detalhamento das frotas. Hoje trazendo aí a frota da Guanabara nesse período aí de 10 anos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Em breve a gente vai ter mais um episódio aqui. Porque nós vamos começar o Sessão Nostalgia da Progresso. Então em breve eu vou fazer um detalhamento da frota atual dela. Para já na sequência a gente começar a falar dos carros antigos da empresa. Eu vou ficando por aqui. E até o próximo episódio do quadro detalhamento das frotas. Fui!